Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E falha moleque, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel B. E vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje você vai entender completamente o que aconteceu para o Palmeiras estar genérico no PES 2021. Escolar para vocês de caba-rabo porque a equipe saiu de um ano de forma exclusiva para o ano seguinte estar genérico no PES. E se a EA Sports também tem algum envolvimento nisso, você vai entender exatamente tudo o que aconteceu nessa treta entre Konami e a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então lembrando, fica até o final do vídeo que vocês vão curtir pra caramba. Então já deixa o seu gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal porque, principalmente para você que é palmeirense, você pode se animar bastante com o que eu tenho para falar para vocês. Porque tudo indica que a equipe palmeirense não vai ficar por muito tempo genérica no PES. E logo, logo, já virá licenciada. Quer entender melhor? Fica até o final do vídeo que eu vou explicar de forma bem mais detalhada. E sem perder tempo, bora para o vídeo. Antes, um aviso, me segue no Instagram, está aparecendo aqui na tela, está aqui na descrição. Lá vocês têm acesso a informações exclusivas antes da hora. Então se vocês querem saber de tudo na hora exata, vai lá e me segue lá, tranquilo? Vamos aqui, galera, vamos falar basicamente o porquê que o Palmeiras está genérico nesse ano no PES. Foi algo que chocou todo mundo porque até então, no ano passado, para ser mais específico, eles tinham uma parceria bem firme e sólida com a Konami. Estavam de forma exclusiva a duas versões do Pro Evolution Soccer e teria seu contrato chegando ao fim esse ano. Muitas pessoas já talvez suspeitavam que esse contrato fosse não ser renovado, mas por incrível que pareça, a equipe não só teve seu contrato não sendo renovado, mas também a equipe ficou genérica, né, cara? Então, além de ter escongelado as contratações, as negociações de exclusividade, o próprio licenciamento da equipe também ficou comprometida no game. E a equipe, consequentemente, virá com seu logo genérico, com seus uniformes e também seus jogadores genéricos e será nomeado como São Paulo Barra Funda. Mas sim, galera, isso já tem explicação e partiu para o parte do site do UOL. Eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição a fonte oficial dessa informação. E sim, já vamos usar basicamente o porquê que isso aconteceu, o porquê que se deve a equipe ficar genérica no game. E sim, galera, a EA Sports também tem papel nisso, mas de forma bem direta, mais por parte da equipe do Palmeiras. E eu, sinceramente, eu também acho que tudo que tivemos sendo liberado nessa matéria oficial já demonstra, sim, que o Palmeiras não vai ficar por muito tempo genérico no PES, não. E quem sabe através de alguma deles, se ainda no PES 2021, possa, sim, já ter o licenciamento da equipe. Mas basicamente, o que aconteceu? A princípio, tinha esse contrato chegando ao fim e a própria Konami já havia procurado a equipe do Palmeiras para licenciar e apenas não só licenciar, mas também renovar esse contrato de exclusividade também como fez com o Palmeiras, com os Corinthians, São Paulo e Flamengo. Eles também procuraram a equipe do Palmeiras para renovar por mais alguns anos, por três anos, para ser mais específico, esse contrato de exclusividade. Porém, o Palmeiras não pediu mais, não, eles simplesmente não quiseram, eles recusaram o contrato de exclusividade que a Konami estava propondo. Eles não quiseram renovar o contrato de exclusividade e, consequentemente, também, a licença da equipe ficou comprometida. Porque, como vocês todos sabem, apesar da Konami ter o patrocínio, ter tanto a exclusividade do Campeonato Brasileiro no próximo ano, a própria Liga não garante a presença das equipes brasileiras. Então, isso não garante que a equipe do Palmeiras estará licenciada por ter o campeonato exclusivo, patrocinado e tudo mais. Então, consequentemente, também, a licença da equipe ficou comprometida pela própria decisão que o time tomou. Não quis renovar o contrato de exclusividade e, então, deu uma congelada nas negociações. Pelo que tivemos acesso, tanto a Konami como o Palmeiras ainda assim estão em negociações, porém, deu uma congelada, deu uma esfriada. E, segundo o próprio Palmeiras, eles não quiseram aceitar a exclusividade da Konami porque eles preferem, sim, ainda mais aparecer não só no PES, mas como no PES e no FIFA, né, galera? Eles disseram que quer aparecer nos dois games. Estou vendo o monopólio que a eSports está fazendo no mundo, principalmente aqui no Brasil, liderando o ranking de vendas muito mais, mas muito mais do que o PES 2020. Eles acham que não é bom para a imagem do clube aparecer apenas no PES, sendo que o FIFA está vendendo mais. Então, eles simplesmente optaram, sim, por aparecer tanto no PES quanto no FIFA. Curiosamente, a esse exato instante, a equipe está tanto genérica no PES quanto no FIFA. Então, esse planejamento deles, até o momento, não está dando muito certo. Mas estou certeza que eles vão correr atrás para conseguir deixar tudo nos eixos. Porque, além de vir genérico no PES, completamente genérico, a equipe não virá, até o momento, no FIFA. Virá com seus logos e uniformes licenciados pela licença que a eSports possui do campeonato da Libertadores. Virá como foi no FIFA 20, por exemplo. Pelo menos terá os seus escudos e seus uniformes licenciados, coisa que não acontecerá no PES a princípio. E eles disseram, pessoal, que já vão correr, começar a mexer os palitinhos para, quem sabe, já esse ano, conseguir sim aparecer licenciado tanto no PES quanto no FIFA. E facilitar ainda mais com que os jogadores consigam aparecer nos dois games. Todos os jogadores licenciados, sim, galera, no PES e no FIFA. Como vocês sabem, a eSports se distanciou bastante aqui do Brasil, devido aos escândalos judiciais que eles estão enfrentando, e alguns jogadores estão sancionando eles na justiça. Então, isso realmente ficou um pouco mais difícil de acontecer. Mas o próprio Palmeiras está demonstrando a sua vontade de aparecer nos dois games. Não só com seus escudos e uniformes licenciados, mas 100% licenciados com seus jogadores também estando presentes. Então, não foram eles que optaram por estar genérico no game, mas, na minha opinião, a própria Konami optou por manter a equipe genérica por ainda não ter chegado a um acordo com o time. Então, se você é palmeirense, fique tranquilo que, possivelmente, no próximo mês, talvez na DLC 2 ou 3.0, eles já possam incluir o Palmeiras no game. Apesar deles terem dado essa esfriada na negociação, eles ainda, sim, estão em negociação. Acho que a exclusividade não vai acontecer mais, coisa que deve ser seguida por outras equipes também, por todas as equipes, não do Brasil, que eu digo, mas do mundo afora, né, cara? Esperamos, sim, que possam aparecer nos dois games. O contrato de exclusividade não vai acontecer, porque o próprio Palmeiras já demonstrou que não tem vontade de ter esse contrato sendo renovado, mas eu acho, sim, que o contrato de licenciamento irá, sim, chegar. Porque o Palmeiras não tem nada contra a Konami, não quer ficar genérica na Konami aparecer só no FIFA, não. Eles querem aparecer nos dois games e isso é a vontade deles. Eu tenho certeza que a Konami também tem vontade de contar com a equipe do Palmeiras no PES, né, galera? Então, acho que isso foi uma decisão que foi tomada a princípio. São Paulo Barra Funda foi coisa, sim, que foi seguida a princípio, mas acredito, sim, que assim que houver um acordo, é claro, não de exclusividade, mas sim de licenciamento com a equipe, com os jogadores, o Palmeiras já deve ser inserido ainda no PES 2021. Sim, galera, isso é o que deve acontecer. E além também disso, se a EA Sports mostrar vontade disso acontecer, porque como vocês sabem, a EA Sports já não tem mais vontade de ter os times brasileiros licenciados, tanto que quando eles vão licenciar com algum time, eles só mandam um contrato para ter a marca do clube lá presente, não mandam nem contrato para os jogadores assinarem. Então, se a EA Sports ter vontade de ter o Palmeiras lá licenciado, eles vão conseguir, porque o Palmeiras já demonstrou que tem vontade de aparecer nos dois jogos. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Galera, não tem muita treta envolvendo a Konami e o Palmeiras. O Palmeiras, sim, recusou o contrato de exclusividade, porque, como eu falei para vocês, eles não querem aparecer só no PES, né, cara? Mas, por ter esse contrato de exclusividade sendo recusado, eles não tinham uma carta na manga, na minha opinião, né, cara? Por isso que eles não conseguiram licenciar a princípio a equipe já no lançamento do PES. Mas eu acho, sim, que nos próximos meses tudo vai entrando no seu devido caminho, tudo vai entrando nos eixos e aí o Palmeiras irá aparecer nos dois jogos. Coisa que deve acontecer, né, galera? Porque eu tenho certeza que todos vocês gostam de jogar com o Brasileirão tanto no PES quanto no FIFA. Então, na minha opinião, os times brasileiros deviam também seguir o mesmo caminho do Palmeiras, né, cara? E não optar por aparecer apenas em um game, mas nos dois, porque aí todo mundo que joga PES e FIFA sai ganhando, né, cara? Principalmente nós aqui do Brasil. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião se você acha que o Palmeiras está certo, está errado. O planejamento deles, a princípio, como eu falei pra vocês, nesse momento não está dando muito certo, porque aí pelo menos o lançamento do PES e do FIFA viram genérico nos dois games, mas talvez já venham atualizações nos próximos meses, no decorrer ainda das próximas versões, que irão sim corrigir isso, o Palmeiras já será inserido, ok, galera? Então, fiquem tranquilos, que possivelmente você que é palmeirense não ficará sem a sua equipe no PES 2021. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda com o Palmeiras, se você concorda com a Konami. Deixa aqui que eu quero saber a opinião de vocês. Inscreva-se também de deixar o seu like aqui no vídeo, também de se inscrever no canal para não perder mais nada do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias. Ficando por aqui, galera, até a próxima. E falou! E aí E aí E aí E aí